O LICHO Sabia que nos últimos 50 anos o lixo provocado por embalagens subiu 200%? Aposto na redução. Prefira produtos com embalagens em tamanho familiar. 85% do lixo doméstico é reciclável. Faça-o. O Aquecimento Global diz respeito a todos. Não o queira sentir na pele. Não o queira sentir na pele.